A nova série dos morangos com açúcar já chegou, malta. E eu passei as últimas 8 horas da minha vida a ver a série para que vocês não tenham de o fazer. Então, afinal, está bom ou uma valente merda? E fica aqui prometido se a nova série dos morangos com açúcar for realmente bom eu rapo o meu bigode. A nova série dos morangos com açúcar. E não estou a falar do meu bigode. Hoje vou dar-vos a minha opinião honesta e mais ou menos imparcial em relação à nova série dos morangos. E sem spoilers, vá. Quer dizer, pá, spoilers mais ou menos. Tipo, se calhar vou dar alguns, mas não vou dizer tipo Ah, aquele gajo morre. Estão a ver? Nenhum gajo morre. Ah, isto é um spoiler, não é? Não, morrem, morrem todos. Toda a gente morre. E assim, vão ficar a saber se querem ver isto ou não. Mas primeiro, maltinha, este vídeo tem o apoio da Solverde.pt que ajuda aqui bastante o canal. E que também pode ajudar-vos a vocês. Agora com o Trunfo Solverde, podes ganhar bónus todos os dias. É, todos os dias és natal. Ainda estamos em novembro. Estamos em novembro. Ainda estamos em outubro. Para isso, só tens de fazer login todos os dias e recebes as ofertas. Pode ser bónus, free badge, free spins. Vai a Solverde.pt, cria uma conta com o código Coutinho e vê como é que isto tudo funciona. E também estás aqui a ajudar o canal. Mas com cabecinha, com juízo. Uff, malta, eu nem sei bem por onde começar. Quando eu estava a ver aquilo, eram várias as coisas que passavam pela minha cabeça. Primeiro, eu já estava irritado antes de sequer começar o primeiro episódio. Lá com o marketing dos gajos. Não só chamaram esta série dos morangos, morangos com açúcar, stories para a vida. Em vez de histórias, stories de Instagram para a vida. E depois metem umas personagens no Insta deles com estas descrições. Zé Maria, filtros para tudo. Harry, para todos os likes e feitios. Kika, the real deal. Real, the real deal. Mas será que tudo nesta série tem a ver com redes sociais? Sim. Já vamos perceber mais à frente que sim. Primeiro, malta, vou já avisar. Quem for da geração morangos com açúcar e for ver isto a pensar em morangos com açúcar, esqueçam, podem desligar, cancelem a Amazon Prime, dê um putapé nos Jeff Bezos, caguem. Vão antes ver o Bando dos Quatro. Há uma aventura. Isto nota-se claramente o seguinte. A TV queria fazer uma série de jovens, só que se eles fizessem uma série do zero com um novo nome e isso tudo, pá, ia correr mal. Porque ninguém ia querer ver uma série de putos da TVI. Para que ver uma série de putos da Cristina Ferreira quando tens séries na Netflix, na HBO, bacanas? E atenção, não estou a dizer isso só por ser português. É mesmo por ser TVI. Que eles podem ter bué de dinheiro, mas zero gosto. Então, aproveitaram no nome morangos com açúcar, que era um nome já com fama, já com uma base de fãs, de malta que via, e aproveitaram, ah, mas pegar no nome e fazer aqui uma nova série de morangos, que nada tem a ver com morangos, mas assim já trazemos alguma malta para a nossa série. Olha lá. Sou uma casa. É como eu agora abrir um restaurante chamado Michelin e a minha comida ser toda uma merda. Tipo, o nome está lá. E atenção, não é que os morangos antes fossem bons. Um gajo às vezes está a passar na TV, nos canais, e passa no Banda... No Banda Bigs, sabes? No Banda Bigs. E passa no Banda Bigs e está a dar, tipo, a segunda série dos morangos, pá. E aquilo era muito da mal, malta. Os diálogos e... É pá, é tudo estranho. Só que quando um gajo era puto, papava qualquer coisa. Então, nesta nova série, no primeiro episódio, começa no famoso Colégio da Barra, como era sempre nas outras temporadas, e o colégio está a fazer 20 anos. E quem é que é o presidente? O nosso amigo Crómio. Pai, este gajo de rirítimo, o gajo andou anos e anos a tentar fugir desta personagem. Ele já tinha feito dezenas de outros papéis, mas era o Crómio para toda a gente. E agora, que já estava meio a fazer stand-up e tudo, era humorista, estava a fugir de Crómio? Olha, Crómio, queres fugir de Crómio? Quero. Pronto. Fudeu tudo. Vai ser o Crómio para sempre. Mas ele não é a única personagem dos Morangos Antigos nesta nova temporada. Temos o Pedro Teixeira, que está a fazer de pai de um puto. E temos também a Rita Pereira, que também está a fazer de mãe de miúdos lá da escola. Eles quiseram pôr aí esses três personagens para malta. Isto é mesmo Morangos. Gente, jura? Mesmo Morangos. Ah, e os Desert também vão lá tocar uma vez ou duas. E acho muita graça. No primeiro episódio, eles estão lá a ter a festa de 20 anos do colégio, e vão lá os Desert tocar. E os putos de 15, 16 anos ficam ao roubo, tipo, é, isto marcou a nossa infância! Não, pá. Eles não sabiam. Se forem mesmo miúdos de 15, 16 anos, bem sabiam eles que eram os Desert. E os primeiros 10 minutos da série, eu percebi logo o quão mal isto era. E sabem porquê? Por causa das falas. O guião revela-se logo, pá, uma coisa muito bizarra nos primeiros minutos. Quando as personagens não são nada subtis a dar informações, sabem? Por exemplo, quando não sabes o nome de uma personagem, normalmente, é outra personagem que chama ou sim e te fiques a saber, ah ok, este é o Jorge mas aqui na série eles estão sempre a dizer os seus próprios nomes e nem se estão a apresentar é tipo, estão ao meio de uma conversa e dizem sim, eu sou o Rui é tipo repetem-me o meu próprio nome sim, eu Rui vou, estás a ver? depois dizem onde é que estão, tipo, estando no sítio dizem que estão no próprio sítio sim, sou eu, eu sou o Mário Cordeiro e estou no colégio da Barra então sim, diz-me, a tua mãe morreu outro exemplo é um casal aqui da série que se vai separar e então como é que os filhos, os putos descobrem que os pais se vão separar porque vão ao telemóvel do pai e veem a seguinte mensagem da mãe, o nosso casamento acabou eu depois falo com os miúdos quem é que acaba um casamento de anos por mensagem, quero o divórcio estamos acabados por mensagem, ponto nem o emoji, nada outra cena, pá, que eu achei muita piada é que um puto, daqueles filhos do divórcio que está a falar com o irmão e que lhe está a dizer que não fez nada de mal quando claramente fez e toda a gente sabe que fez então o gajo diz a mentira e depois tenta mandar um olhar de suspeito meio subtil pronto o culpado apareceu e isso é o mais importante o culpado apareceu e isso é o mais importante é que o guião já é mau mas depois aliada por desnobos sem experiência pois dá nisto depois temos aqui uma personagem principal que é a menina boa que claro é muito pobre não só é pobre como os pais morreram é pobre e órfão não só é pobre e órfão como tem quatro irmãos de quem tem de cuidar não só é pobre órfão e tem quatro irmãos de quem tem de cuidar como tem uma tia que a trata mal malta não querem aqui a meter mais alguma tristeza da miúda? um cancrozinho sem cura ou sim? porra já percebemos pá já percebemos que é para gostar da miúda o Mário entrou este ano no colégio da Barra com um bolso de estudante porque é mesmo muito pobre é pobre porque os pais morreram quando ele ainda nem tinha nascido e o Mário também tem sida e tem vírus no portátil aliás ele não tem portátil ele ainda vai à biblioteca fazer os trabalhos porque ele é pobre cheguei a dizer que ele é mesmo muito pobre e depois como há uma miúda boazinha tem de haver claro também a miúda má da série que é rica que tem namorado que tem pais que tem dinheiro não digas que o namorado também vai gostar depois da boazinha exatamente sim é literalmente isso isso não é tipo a plot do 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 gente neste caso a má é a nossa amiga Maggie Corsair eu na altura que se soube que ela ia fazer o papel até fiquei tipo ah claro que vai a Maggie não sei o que mas faz sentido porque é uma das caras mais conhecidas da TV tudo bem até aqui tudo bem pá só que isto é das personagens mais sem profundidade sem sem nada pá que eu já vi na vida é mesmo muito tão mau malta é tipo só a miúda má do secundário que anda sempre com duas escravazinhas atrás é literalmente um filme da Disney e há uma parte com ela pá que é completamente hilariante está lá aqui ela fechada na casa de banho a chorar e porquê malta o que é que aconteceu será que perdeu os pais como a pobre a Cris foi ringada a festa mas também foi só porque o pai meteu toda a gente da guest list sim é preciso muito mais mas vocês acham que eu estou assim por causa da brasileira acham não é então o que se passa alguém lançou um boato de que eu compro seguidores porque pensam que ela anda a comprar seguidores falsos há já alguém que fale destes problemas na ficção nacional e vocês lembram-se do que aconteceu com a Constance e às espandarem-lhe a conta do Insta e ela perdeu boas seguidores e lembram-se do que aconteceu com a Constance epá malta isto é genial finalmente uma série que aborda os temas fraturanos da nossa juventude os tabus já está com a turma não é nada de especial mas isto resolve isto resolve mas tem calma não tem de ser um problema para ti fiz menos de 10 mil tu já viste o teu Insta? tu estás com menos de 10 capa tu acabaste de perder seguidores nós já não queremos ter nada a ver contigo, ok? o que é que se passa, mano? sai daí sai daí, bro veja meu puto, anda cá então, puto, conta-lá o que é que se passa não ganhei aquele leite e a manfraia não é de fraia não é de fraia não é de fraia isso também não é o fim do mundo não é de fraia não sabe quem é que é que é o meu armitigo cheio de óleo vai tudo praia e claro, se há a miúda pobre e a miúda rica há também o puto popular caro e rico da escola que adivinhem faz surf e paddle os gajos a pensarem ok que desportos jovens é que estão mesmo aí desportos é que estão mesmo aí a bater temos Fórmula 1 mas depois fica muito a cara para a Cristina e para o Jeff Bezos não, vai ser aquele tenis mas que tem muros aquele tenis de muros e o gajo popular namora com a rica mas claro a pobrezinha é nova na escola e ele fica interessado nela como todos os filmes de adolescentes ah eles têm uma relação aberta é boa da moderno diz aqui no primeiro episódio que como são férias de verão eles comem por fora depois a série anda sempre à volta de redes sociais de instagram de influencers tipo malta não estou a brincar eles em cada frase dizem 10 vezes story eles estão sempre a dizer story já viste este story hoje? já tiraste um story hoje? tu és um story hoje? e é aqui que eu penho a malta pá é aqui que se vê que quem escreveu tem mais de 40 já não é instagram agora é tiktok estou seco deixa-me ver aqui da minha caneca do burro malta canecas assim bonitas é na tenda 51 e t-shirts destas bonitas também é lá pá eles abusam um bocado nesta linguagem pseudo-colo-jovem é cringe pá aqui cringe pá lá é flex pá eu não sei que pus é que usam flex em todas as frases online todos queremos ser cool ter estilo e ter ideias diferentes mas basta um story maldoso e a tua vida inteira pode mudar ah que nojo de início de série pá porque isto é há uma miúda que está a narrar a série completa porque ela tem um podcast lá na escola que se chama um orangos com o sucar foi a maneira que eles conseguiram meter lá o nome para o meio e é um podcast que essa miúda tem que está sempre a contar as novidades da escola tipo não sabiam o que aquela fez não sei o que isto é imitar também qualquer coisa não sei o que acho que é Gossip Girl depois eles lá tentam abordar outros temas importantes como bullying sex drogas assexualidade mas é pá volta lá a dizer que eu sou gay volta lá a dizer que eu sou gay diz-te as calças e come-te o cu todo vê quem é que é o gay sempre que exploram esses temas pá é muito superficial parece sempre meio obrigado tipo é pá ok agora temos falado de minorias malta alguém me arranja uma pertinha para serem inclusivos também metem lá uns alunos estrangeiros na turma uma turma de colégio em Lisboa e adivinha a nacionalidade brasileiros indianos espanhóis nunca tive espanhóis na minha turma tive brasileiros tive indianos espanhóis depois há alguns diálogos que parecem meio a gozar parecem de ouvir o pôr do sol estou a fingir 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 eu já estou farto de fingir fingir que adoro os amigos do meu pai fingir que querem viver para Santarém estudar agronomia que não detrás disso tudo estou farto de fingir que querem ir para Santarém estudar agronomia estás a ouvir pai? outra coisa muito engraçada que eu vi no twitter é este clipe aqui da professora de português do colégio bom para quem não me conhece sou Dalila Pontes vossa professora de português este ano vou ver aqui algumas novidades vou ver aqui algumas novidades vão haver não professora é vai haver porra os alunos estão listados no exemplo português pá vão ter a pior nota a nível nacional e o cromio vai logo para casa despedido jogar videojogos na sua consola como fazem os jovens né e outro pormenor delicioso é malta está na Amazon Prime e adivinhem em que línguas é que está a série está só em duas português original e está dobrado em português do Brasil agachado respeito ó professora não vim da agachada eu não sou novo aqui a professora também não é nova aqui podemos começar por aí para quem ainda não teve o prazer de conhecer eu apresento o Fred o cara mais animado daqui para mim não faz sentido não é a mesma língua é que fica bueda estranho o brasileiro a dizer que nunca ir para Santarém já agora dobramos para português de França e português da Suíça lá para os nossos emigrantes e depois eu tive de ver quem é que escreveu isto eu precisava de saber quem escreveu esta sacanagem e pelos vistos foram três foram duas pelos vistos foram três pessoas a fazer o guião o Juan Barros conhecido por escrever as novelas da TV com mais de 40 anos e já estamos a começar mal a Maria João Mira que mais uma vez escreve novelas da TV e que tem 64 anos olha meto o meu avô aqui a escrever isto a recibos verdes pagam-lhe choriças e vinho tinto e por último um André Ramalho que adivinhem quem é filho da velhota de cima a senhora de 64 anos o que vale é que isto é tudo família sabem aquele diálogo do papi que ficou muito conhecido ficou um mime viral foi este maninho que escreveu tu não percebes Gil a minha mãe devia agradecer todos os dias por ter casado com alguém como o meu papi o meu papi ele é flawless então deixem-me ver se entendi bem aqui o pensamento da TVI ok temos a oportunidade de fazer um comeback dos morangos ok a Amazon Prime está aqui a pôr dinheiro podemos ter a grande produção o que é que vamos chamar para escrever uma velha o filho e um Juan que faz novelas boa uma série juvenil e ninguém tem menos de 40 anos a escrever pois claro que com os diálogos é só story 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 e malta não estou a dizer que esta malta pá que não são bons profissionais tipo a não ser de certeza se trabalham para a TVI há anos e anos há alguma coisa a não ter só acho que não são as pessoas indicadas para este projeto uma malta que só faz novelas que já é uma coisa para outra faixa etária para velhotes depois de repente vem para aqui fazer uma série juvenil tanta malta a sair das faculdades guionistas e tal boé de jovens prontos com a cabeça aberta e depois os morangos ficam em imitações de outras séries então porquê que não respondeste faz-me dar gosto Gossip Girl Elite Euphoria Sexy Education é como eu ir pedir ou vou cantigas para me fazer um rap com bitches ou senhor cantigas menos fantasminha brincalhão e mais twerk twerk por amor de Deus então a minha opinião sincera adorei a série agora era adorei pá 5 estrelas pá primeiro claro eu não sou o público-alvo da série ninguém da geração morangos com açúcar é o público-alvo desta série tipo isto é uma série para malta de 12 13 14 anos tipo prediligência pois lá está acho que o maior erro aqui é o guião que está muita podre que foi escrito num lar de idosos foram pagos com leite e bolachas e eu nem estou a ter aquele estigma de ah é português até uma merda porque ainda este ano há uns meses eu fiz um vídeo sobre o rabo de peixe pá e fortei-me de falar bem até na altura disse este rabo de peixe na Netflix é um passo em frente na ficção nacional e agora estes morangos são um enfarte pronto malta olhem vão ver se quiserem se não tiverem nada para fazer nem que seja pela piada é como se tiverem a ver uma boa comédia e nós ficamos por aqui subscrevam o canal se forem novos ou se forem velhos nós aqui não discriminamos a não ser que sejam guionistas e pronto até à próxima tchau